Fala aí galera, beleza? Muito boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Estou vindo aqui para falar o comentário pós-jogo, desta vez teve Cruzeiro e Corinthians, o segundo jogo no Amistoso de Intertemporada, que teve um torneio, teve até título por isso, homenageando o Palinha, que jogou tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Corinthians, o primeiro Palinha lá das décadas de 70 e 80, e o Cruzeiro não venceu, infelizmente perdeu o primeiro jogo no Mineirão por 2x0, e agora acabou de empatar contra o Corinthians por 2x2. Vou tentar resumir basicamente aqui o que deu para mim ver do jogo, não sei a opinião de vocês também, quero que vocês comentem. Eu estou aqui neste momento na rádio, vocês estão vendo aqui, dentro da sala da redação, e desligando a máquina agora aqui, que está mexendo com as paradas programando, depois a transmissão, a gente estava na transmissão do jogo hoje, e eu vi um jogo bem melhor do que a gente viu o primeiro jogo aqui no Mineirão, porém o Cruzeiro jogou melhor o primeiro tempo, mas o segundo tempo deixou a desejar, eu acho que isso devido às mudanças que teve no time, apesar que até o momento das mudanças, que foi aos 26 minutos do segundo tempo, que ele entrou 5 jogadores, o Cruzeiro também não estava tão bem no jogo, estava um time nervoso, caindo na pressão da arbitragem, que foi péssima, não preciso nem falar, porque foi horrível, principalmente aquele pênalti dado no time do Corinthians, no jogador Roger, que não foi, e assim, galera, o primeiro tempo do Cruzeiro foi um primeiro tempo bem interessante, o Cruzeiro esperou o Corinthians, estudou o jogo, agora o Corinthians ia jogar, onde estavam os pontos falhos, que principalmente foram atrás do lateral Paulo Roberto, que entrou depois que o Mantua machucou, e estava Rafael Sobbs e Rafinha jogando muito bem pela esquerda, e o Cruzeiro conseguiu fazer dois gols, um golaço do Rafael Sobbs, o segundo gol, com uma assistência linda do Robinho, fazendo ali o segundo gol, e no primeiro gol, descanteio, quanto tempo a gente não via, uma jogada descanteio, o Cruzeiro fazendo o gol aí, bola parada, e o Henrique marcou, abriu o placar do jogo, e aí o Cruzeiro depois tomou um gol, que foi um vacilo do sistema defensivo, o Dedé tentou tirar a bola lá, não conseguiu, o Egito estava na cobertura, e acabou ficando sozinho lá atrás, o jogador Paulo Roberto, que tinha acabado de entrar, fazendo seu primeiro gol pelo Corinthians, e aí abriu o placar, entrando pela direita, chutando, e o Fábio não tinha nem como defender, e aí diminuiu o placar do jogo, fomos para o intervalo, o Cruzeiro voltou meio nervoso ainda, com a arbitragem, igual falei no início agora há pouco, então, sofreu uma pressão, mas isso foi importante, o time tem que saber dosar isso, sabe, foram amistosos, teve a pressão, teve a abetragem, tudo, gente, imagina, na Copa do Brasil, imagina a Libertadores, então isso serve de experiência para o time, agora, sobre os jogadores, infelizmente, os mesmos erros, os mesmos jogadores sempre, Bruno Silva, errou, no momento do lance do segundo gol do Corinthians, assim como o Ezequiel, foram péssimos ali, das entradas, eu achei interessante a entrada do Marcelo Hermes, jogando bem pela esquerda, defendendo melhor, e o David, que é uma, a gente não sabe como ele vai ser no Cruzeiro, eu achei que ele ia jogar naquele lugar onde é que o Alisson jogava, mas hoje a gente vê ele mais centralizado, jogando ao lado do Thiago Neves, movimentou muito bem o David, gostei da movimentação dele, quase fez o gol no final, e assim, ainda tem um preparamento físico maior para ser feito, e ele vai chegar na sua 100% ali, e vai ficar muito legal a gente ver o David aí, gostei muito do jogador. Agora, não gostei, quando eu acabei de falar aqui de Thiago Neves, no meio, cara, eu não sei o que aconteceu, tá tímido, tá com medo, tá estranho, cara, não tá cansado, porque descansou. O que que tá acontecendo? Thiago Neves foi muito fraco no jogo hoje, produziu muito pouco, tentou uma jogada ou outra, isolada, mas pagado do jogo, tímido, acanhado, o que o David fez desde quando entrou, era o que o Thiago Neves deveria ter feito, e a gente não viu. O Robinho produziu muito mais hoje no jogo do que ele, acho estranho isso, porque a gente vai precisar do Thiago Neves, né, agora. E é isso, galera, é esse exame de história de temporada aí, o Cruzeiro perdeu para o Corinthians, empatou com o Coimbra, agora empata com o Corinthians de novo, serviu de lição, sim, mas dá para a gente ver que esse primeiro tempo o Cruzeiro teve aquele time ao que deve ir contra o Atlético Paranaense na segunda-feira, e é isso aí, vou convocar o torcedor, marcar a presença, já estão 25 mil ingressos confirmados aí, vamos tentar chegar aos 40, vamos marcar lá, vamos torcer, vamos apoiar, porque ele está valendo vaga nas quartas de final aí, se Deus quiser a gente pega o Santos, e vamos que vamos, galera, beleza? Bom, aí isso foi o comentário pós-jogo, deixe seu comentário também, o que você achou do jogo, fiquei preocupado um pouco com o futebol que o Cruzeiro apresentou, pelos resultados, mas dentro do jogo em si a gente viu muita coisa bacana, uma dinâmica legal, o Cruzeiro tem um time muito bom, muito consistente mesmo, com desfalques, mudanças, cartões, contusões, e isso vai, e agora com a entrada chegada do Hernan Barques, depois vou gravar um vídeo aqui falando sobre ele, no quem está chegando, vai mudar muita coisa no Cruzeiro e vai ser para melhor essas mudanças aí. Que na segunda-feira o Thiago Neves joga bola, que a Rascaeta volta e ajuda o time, e que Rafael Sobres continue jogando como está jogando bem, Rafinha também, o Robinho também, Lucas Silva, o Henrique vacilando às vezes, mas mesmo assim está jogando bem também, e a zaga está bem segura, hoje deu umas pequenas falhas, mas está bem segura ali, e vamos que vamos, beleza? Cruzeirão cabuloso, vai ficar mais cabuloso ainda, e vai só começando agora o segundo semestre. Um abraço a todos, valeu!